Box Center, luta da Marcos Focão. Vai falando aí, Lucas. Já já vai dar início aqui a pesagem do evento do Coliseu Boxing Club. Melhor, né? O melhor assim, né? E aí, ó. Já já, ó. Lá Marcos Falcão, a pesagem, até o lado do pai. Arthur, ei, Arthur. É o Luciano. Aqui. Presidente, gente, a Karina. A Karina. A Karina. O que faz a Karina? A Karina. O que faz a Karina? A Karina. Obrigado. 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 Essa é a prévia. Obrigado. Pessoal, por favor, você vai filmar. Pessoal, por favor, você vai filmar. Pessoal, por favor, você vai filmar. Obrigado. Pessoal, por favor, você vai filmar. Obrigado. 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 Segura. Obrigado. 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 O cara quer dobrar o bagulho Os caras tão apanhando ali É, pô É só rodar no cara Olha lá 1x0 pra toalha Toalha nocauteou todo mundo Toalha nocauteou todo mundo Os caras querem me colocar por fora da balança A toalha tá flutuando, não pesa nada não A toalha tá flutuando, não pesa nada não Esse cara é burro pra caralho A toalha tá flutuando, não pesa nada não 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 Toca de braço 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 Obrigado. Acabou? Como é que faz pra ensinar aqui do YouTube? Acho que é pra deixar salto. Pergunta lá o Yamaguchi lá. Cadê a Juliana? Cadê a Juliana? Acabou a pesada? Acabou. Cadê? 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 Obrigado 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 Pô, o Dinei me te falou Que é pra você ficar com o jeito Pô, que esses dois Você treinando pra caralho Ah, mano, acontece É plano de Deus, mano Tá cuidado Continua treinando, tá ligado Continuar focado e quando aparecer Pô, senão vai estar preparado, tá ligado Boa sorte, mano, tamo junto, tá ligado Que é nóis, pô Fala alguma coisa aí Preparado aqui pro combate Vamos que vamos Apesar de já Feito, agora é só se alimentar e Esperar amanhã pra nós Poder alcançar nosso objetivo Um sete e nove Pra encerrar Um sete e nove 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 Um sete e nove